Convidámos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. Eu pedi para ele fingir que ele ia namorar para ir para o mercado. Sem pedir o pessoal do bolão, cara. Por favor, não faz isso. Eu não tenho nada, eu não tenho nada com a Roseli. Beto não perdoa. Você gosta de botar chifre nos outros, mas eu não tenho vocação para corno, não. Tu vai morrer, rapaz. Bora. Meu amor de Deus, Beto. Não faz isso, cara. Será o fim da linha para Ernesto.